Mais um acidente com vítima na avenida Constantino Nery. A idosa Maria Núbia da Silva foi atropelada por um ônibus articulado. Ela foi socorrida, mas morreu no hospital. Foi no começo da tarde desse domingo. A idosa de 76 anos iria atravessar a avenida. Segundo testemunhas, a idosa apertou o botão para que o semáforo de pedestres abrisse para ela. Só que o trânsito estava muito congestionado e o motorista resolveu parar e dar passagem. Ela seguiu na faixa de pedestres e o motorista do ônibus lá na faixa azul acabou não vendo. Quando bateu eu fiquei tão agoniado que eu não notei a placa do carro. Mas ele mandou ela passar, bateu, quando o ônibus foi parar não deu mais tempo, foi quando jogou. Quando ele subiu, ele freou tão forte que ele levantou e disse, pronto, está em cima da senhora. Quando nós cheguei, eu corri para lá, quando eu cheguei, graças a Deus não estava, ainda estava se mexendo aí. O motorista do ônibus e o cobrador não quiseram gravar a entrevista, mas disseram à polícia que, como o sinal estava verde para os carros, não deu tempo de frear. Apesar da vítima ter sofrido vários ferimentos, ela foi levada para o pronto-socorro João Lúcio, ainda consciente. Familiares estiveram no local. Ela estava sozinha e vinha da casa de uma amiga. Todo dia ela tem mania de sair para fazer a caminhada. Ela sempre vai no Parque 10 visitar a amiga dela e ela estava voltando. Ela falou que ela vinha atravessando, outras pessoas deram passagem, só que esse motorista vinha, ela falou que até devagar, só que aí ele bateu. Ela falou que quando ele viu que era uma pessoa, ele começou a chorar e saiu do ônibus, só que ele já tinha batido. Agentes do Manaus Trans e policiais militares não quiseram comentar o acidente. A perícia recolheu os dados do tacógrafo que vão apontar a velocidade real do ônibus. Esse trecho da faixa azul ficou interditado durante alguns minutos na Avenida Constantinonério. Em Parintins, um flutuante afundou e derramou mais de 400 litros de óleo diesel no lago Macurani. O barco Pedra 90, que percorria a orla da cidade comercializando combustível, estava ancorado neste flutuante no lago do Macurani, na zona leste de Parintins. O acidente aconteceu por volta das 8 horas e 30 minutos da manhã de ontem, domingo. O marinheiro esqueceu de fechar o registro de circulação da água, o que provocou o naufrágio do barco. Enquanto algumas pessoas ajudavam no resgate da embarcação, outras recolhiam o diesel das águas do lago. O chefe de fiscalização do IBAMA em Parintins, Salvador Leal, disse que o órgão vai notificar o proprietário da embarcação por causa do impacto ambiental provocado pelo derramamento de óleo diesel nas águas do lago do Macurani. Nós vamos conversar com ele e ver em loco, vamos chamar ele para ver em loco, se ainda tem resíduo e ver qual foi a expansão que fez o óleo diesel. Porque ali vai morrer carará e peixe. Daqui a pouco, ingressos para a estreia do Nacional na Copa do Brasil começam a ser vendidos. E ainda, a agência dos Correios é assaltada no Parque 10. Você confere em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho